Gente, vamos falar de política. Supremo Tribunal Federal, o relator do chamado PL da Moderação dos Poderes, o deputado Alex Manente, do Cidadania, marcou uma série de reuniões com líderes partidários da Câmara para hoje. Ele quer ouvir os líderes antes de pautar a proposta que tenta fazer essa moderação dos poderes e um certo contraponto, a PEC do Senado aprovada, a PEC do STF. Jussara Soares é quem conta para nós. E aí, Jussara? Raquel, esse PL, esse projeto de lei chamado de Moderação dos Poderes, ele foi costurado ali para ser uma alternativa àquela PEC, aquela proposta de emenda à Constituição que foi aprovada no Senado na semana passada, que limita ali as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o que hoje o deputado Alex Manente, que é o relator dessa proposta, está fazendo? Está conversando com líderes de vários partidos, inclusive da oposição, para tentar ali ver qual é o clima ali dessas lideranças, para ver se realmente consegue pautar esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça já na semana que vem. Até nesta quinta-feira, os parlamentares ainda podem propor ali umas emendas, então eles estão neste momento. Na próxima semana, a ideia é que avance, tem um entendimento ali, tem uma ala ali da Câmara que quer que isso avance logo e deixe para lá aquela PEC que foi aprovada pelo Senado. Mas tudo depende ali dessa receptividade dos parlamentares. Pois bem, só lembrando que esse texto, ele está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo. O que significa? Que se aprovado na CCJ, ele vai direto para o Senado, não precisa ser votado em plenário. Mas tudo isso ainda está em discussão. Raquel, é preciso lembrar que esse texto, ele tem algumas mudanças. Ele faz uma pequena alteração ali na questão das decisões monocráticas. Diz o seguinte, que essas decisões podem ser tomadas ali em caráter de urgência. Já é uma diferença em relação àquela lá do Senado, que fala que limita de fato totalmente as decisões monocráticas. E também tem uma outra mudança em relação a quem pode acionar o STF. Pela essa proposta que foi feita ali pelo presidente do Republicanos, Marcos Pereira, os partidos que não ultrapassarem a cláusula de barreiras ficam, nas eleições, ficam proibidos ali de acionar o STF. Então, tudo isso está sendo discutido. Tem muita coisa ainda para a gente ver qual vai ser esse clima. Vamos ver depois das reuniões de hoje, se esse texto avança ou não na CCJ na próxima semana. Raquel? Vamos ficar de olho nisso, Jussara. Tema importantíssimo, reforma do judiciário. Obrigada, parceira. Muito obrigada por mais esse 360 juntos. Beijão para você aí em Brasília.